Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVJATV de Veja.com e na quarta-feira você já sabe é dia dele, diretor de redação do site de Veja, Carlos Graieb. E hoje a gente não vai falar especificamente daquela política propriamente dita lá de dentro do Congresso das coisas do Planalto, não. A gente vai falar de liberdade de expressão. Teve um julgamento hoje no STF, a corte maior deste país, que envolve essa liberdade de expressão. Mas será que a decisão do Supremo envolvendo a publicação de biografias não autorizadas é uma decisão que resolve tudo? Carlos Graieb responde. Oi Graieb, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Podemos comemorar, está tudo resolvido, acabou a polêmica, tudo certinho ou não é bem assim? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que não acabou a polêmica. Eu acho que foi uma decisão importante do Supremo. Por um lado, ficou dito com clareza. Ninguém mais neste país precisa pedir autorização para artista, para parente de artista, para escrever um livro a respeito dele. As biografias podem ser escritas, podem ser publicadas e vamos lá. O que acontecia antes. Tinha dois artigos no Código Civil, que foi promulgado em 2002. Primeiro falavam do direito à privacidade, a inviolabilidade da privacidade das pessoas. E um outro artigo dizia exatamente isso, que salvo se houver autorização explícita do sujeito, você pode tirar de circulação, você pode impedir de circular qualquer coisa que diga a respeito à imagem dele, trechos de obra, etc. Com base nesses artigos, estavam acontecendo coisas como a proibição de circulação da biografia do Roberto Carlos. Que é o caso mais conhecido, né? É o caso do Célebre. Aquela confusão toda. Teve até depois uma associação que foi criada por alguns nomes bem conhecidos, o Gil Caetano, o Djavan, o Roberto Carlos, aquela coisa toda. Procure saber. Procure saber. E o assunto acabou ganhando uma notoriedade maior, até por conta da criação dessa associação aí. Depois o Roberto Carlos pulou fora da associação. Ele acabou ficando meio de lado, né? Exato. Daí ele criou o seu próprio instituto, que hoje inclusive participou do julgamento no Supremo, como que eles chamam de Amicus Curi, né? Que é um amigo do julgamento, tentando prestar informações, ajudar com o raciocínio, né? É o Instituto Amigo que ele criou. E os outros todos caíram fora da história, né? Olha, essa turma, esses medalhões aí da MPB, tinham dois argumentos para não querer que as biografias fossem feitas livremente. Primeiro, eles diziam justamente que isso é a minha vida, é uma violação da minha privacidade. Um argumento, assim, até ponderável, mas o Luiz Fux deu uma resposta muito legal para esse argumento hoje. Luiz Fux, ministro do Supremo. Ele falou assim, para qualquer pessoa pública, a notoriedade que faz ela ser interessante para uma biografia, não é só por causa do brilho interno dela, é uma construção. A pessoa se torna notória porque a sociedade toda, porque milhões, milhares de fãs, tornam aquela pessoa interessante. Você pode ser muito interessante dentro do seu quarto e nunca vai ser objeto de uma biografia. É o interesse dos outros que te torna. É o fato de você ter participado da história do seu país que te torna. É o fato de você ser público. Sair na chuva, né? Para se molhar. Sair na chuva. Não dá para querer só o bônus. Exato. Pode haver um bônus também nessa exposição pública. Então, quer dizer, não tem essa de que eu sou dono da minha... O Roberto Carlos é dono da sua história. Não, uma vez que ele foi para a rua e se molhou, e que as pessoas fizeram ele ser importante, não se fez importante sozinho? Sim, nós temos direito a contar a história dele e a história do país que está em volta dele, da época dele, das pessoas que conviveram com ele. Tudo isso aí faz parte de um direito à história, um direito ao conhecimento que todos nós teríamos. Eu acho um argumento matador para essa parte do raciocínio. E para quem se sentiu ofendido mesmo, a lei, a própria Constituição, garante que a pessoa busque os seus direitos. Quem se sentiu ofendido na sua ONU, enfim, como qualquer cidadão, como eu, como você, pode procurar, processar, enfim, o autor, a editora. Mas não é o caso. O que eles queriam mesmo era colocar uma tarja, um filtro. Só fale de mim se eu autorizar e eu só vou autorizar o que for legal para mim. O que for legal. O que é, obviamente, um cerceamento da liberdade de pensamento, de expressão, de contar a história do país, de contar a história das pessoas, enfim. Agora, de fato, todos os juízes fizeram questão de ressaltar o que era óbvio lulante. Tá bom, uma vez publicado o livro, uma vez feito, se você se sente ofendido, vá lá e reclame os seus direitos. Você pode pedir uma indenização por dano moral. Você pode pedir, por exemplo, um direito de resposta. Onde não ficou muito legal o julgamento de hoje foi na maneira como eles trataram esse depois. Para você ter uma ideia, o Lewandowski, sempre o Lewandowski, né? Grande Lewandowski. O grande Lewandowski. Chefão do STF. Chegou a falar ali no finalzinho do julgamento, olha, cometem-se muitos abusos e tem que ser preservado o direito, depois da publicação, de haver uma reparação, de repente até com apreensão de livros. Opa! O Barroso, que surpreendentemente, nosso velho amigo Luiz Alberto Barroso, que a gente sempre fala mal dele, mas neste julgamento foi de longe o melhor juiz, falou, olha, me perdoe aqui, presidente, mas a ideia da apreensão de livros me deixa estarrecido, me deixa apavorado. O Lewandowski falou, não, não, é verdade, eu estava assim só, voltou atrás. Mas o fato é que o Lewandowski mostrou isso de maneira assim, escancarada, mas me parece que outros juízes também têm uma certa angústia com a ideia de que qualquer coisa possa ser dita numa biografia, num livro de história. Não parece haver a certeza clara e transparente e cristalina de que a liberdade de expressão é esse valor tão fundamental. Às vezes dava a impressão que eles estavam pensando nas seguintes coisas. Eu estava pensando na biografia do Lula agora. É. Eu estava pensando, né? Assim, nua e crua, como se deve, né? Ficaria doidinha para ler, como se deve. Pois é. Às vezes dava a impressão que eles estavam pensando nas seguintes circunstâncias, que é uma coisa que poderia estar embaixo do artigo 20, lá do Código Civil. Vazam fotos da Carolina Dickmann, peladinha, na internet. Daí eu vou lá, pego as fotos dela, imprimo um monte de cartaz de borracharia e vou vender na rua. Isso é uma situação que está descrita no artigo 20. E é claro que é um absurdo. Eu estou me beneficiando comercialmente, eu estou ganhando dinheiro com uma coisa que foi tirada criminosamente do telefone da menina. Mas aí a justiça, a lei que hoje existe, já bota a ordem nesse tipo de caso? Não pode. Exato. O que ficou um pouco incômodo no julgamento é que eles não fizeram essas distinções com clareza. O que pode e o que não pode mesmo. O que pode e o que não pode mesmo. O que é e o que não é mesmo. Um abuso da liberdade de você dar aquela trespassada no que seria a intimidade da pessoa. Pegar a foto do telefone da Carolina Dickmann e tornar pública é um trespasse. Agora, você contar que o Roberto Carlos perdeu a perna quando era jovem num acidente de trem, talvez o ponto de vista do Roberto Carlos também seja trespassado, talvez seja uma coisa intolerável para ele. Mas é claro que existe uma diferença. São coisas diferentes, claro. E essa diferença é que não foi feita com clareza no julgamento. Quem melhor tentou fazer essas distinções foi o Barroso. E por isso que eu achei que o voto dele foi legal. Porque ele se preocupou em falar, olha, tem circunstâncias que de fato podem constituir um abuso. E eu vou dizer algumas delas. E tem um lado de liberdade de expressão, de contar a história das pessoas, do país, que isso aqui não pode ser sujeito a censura. Nem prévia. Claro. Nem posterior. É, eu citei aqui o caso de uma biografia do Lula. Claro que eu fui lá no extremo, mas você imagina, cá entre nós, se houvesse uma decisão diferente dessa e se fosse preciso haver autorização para uma biografia. Já imaginou alguém escrevendo a biografia, como ela é do ex-presidente, se ela seria autorizada? Mas jamais ela havia? Nunca. Então, quer dizer, você tem um avanço, mas você tem gargalos. E esses gargalos, Grebe, podem abrir um caminho para o legislativo. Então, já tem um caminho no legislativo. Deixa eu completar o raciocínio com uma coisa. Por exemplo, suponha que eu me sinto ofendido com a biografia que alguém escreveu de mim. E eu sou um cara famoso, rico, e entro com um pedido de indenização de 100 milhões de reais. Isso não é um jeito de censurar. Não é um jeito de usar o judiciário para impedir aquela obra de circular. Será que todos os juízes vão ter clareza de que isso é uma forma de censura? Então, eu gostaria que o julgamento de hoje tivesse alongado um pouco mais nos limites do que é essa censura que pode vir. Às vezes, por linhas tortas. Pode ser uma censura judicial. Os ministros pincelaram isso, mas não ficou claro. Não ficou claro o que a corte pensa sobre isso. E daí, vem o caminho aberto para o legislativo. Do que a gente está falando? Tem um projeto de lei tramitando na Câmara. Está no Senado hoje. Foram os editores que tentaram, que insistiram, fizeram lobby para que esse projeto existisse, em 2011. Ele tramitou. E daí, em 2013, o nosso amigo Roberto Caiado, figura importante da oposição hoje em dia, que tem desempenhado um papel importante no parlamento, mas que, neste caso, eu tenho certeza que está errado. Fez bobagem. Fez bobagem. Propôs lá uma emenda. O que ele está querendo criar? Uma espécie de via expressa para quem se sentir ofendido por uma biografia, por exemplo, na sua honra, na sua dignidade, na sua respeitabilidade. Tem lá os termos do que ele está propondo. E a um juizado especial e obrigar que aquilo ou seja tirado do livro ou seja modificado em uma segunda edição. O que seria? Uma forma de censura. De censura. Posterior. Certo? O Supremo, mais uma vez, não disse com clareza que esse caminho, que esse tipo de ideia não deveria vingar. Então, o que deve acontecer? Se essa lei for aprovada, daqui a dois, três, cinco anos, provavelmente, a gente vai ver esse assunto de novo no Supremo. Agora, o fato de uma legislação como essa ser aprovada, agredir claramente a liberdade de expressão ou criar um caminho para agredir a liberdade de expressão não pode tornar imediatamente a lei inconstitucional, ainda que aprovada, não se abre. Mas daí abre um outro debate, vai de novo para o Supremo. Começa de novo. Tudo de novo. Parece que a gente não consegue superar as questões. A Carmen Lúcia, que foi a relatora do processo, ela foi inteligente. Ela, normalmente, é muito técnica e ela é muito concisa e ela procura ir sempre no núcleozinho do negócio. Então, o que ela fez foi isso. Ela falou, olha, o caso que a gente está discutindo hoje é sobre se é possível que haja autorização prévia para biografias. E ela... O trabalho dos outros ministros seria começar, talvez, a expandir um pouco as hipóteses, mostrar um pouco, né? Eles não fizeram isso, com exceção do Barroso. O Barroso, de novo, foi legal porque ele disse o seguinte, olha, e daí eu acho que ele abre já um caminho para você pensar o que aconteceria se a lei do Caiado fosse aprovada. Ele diz assim, o direito à liberdade de expressão ele é prioritário em relação ao direito à privacidade. O que eu quero dizer com o prioritário? não que ele é superior, ele é igualmente importante, mas o que eu quero dizer é que se você se sentiu lesado na sua privacidade, você tem que provar, quem se sentiu lesado tem que provar que aquela biografia, aquele artigo de jornal, de revista, é uma infração da sua... O que o Caiado está querendo fazer é o contrário. Ah, eu me senti lesado, eu consigo tirar o negócio do ar e daí vocês que briguem depois para conseguir pôr de volta ou não. Vocês que provem se aquilo que vocês disseram de mim é verdade ou não é verdade. O Barroso disse, não, não, não. Neste caso aqui, liberdade de expressão é mais importante. Então, você, indivíduo, se sentiu lesado, vá à justiça e prove. E daí talvez o país possa se ver privado daquela informação a seu respeito. Mas é você que tem que provar isso. É porque é um risco gigantesco, né? Você abre primeiro para uma biografia, daqui a pouco começa a chegar na notícia. Opa! Claro! Você está invadindo. Eu lembro muito da discussão que acabou virando uma discussão internacional que era a história dos pileques do Lula, de novo Lula. Deve ou não deve comentar isso? Gente, eu quero saber se o presidente do meu país é um bebum ou não. É um manguaceiro ou não. É, eu quero saber se o presidente do meu país, não era esse o caso, é uma citação, bate na mulher. Exatamente. Eu quero saber se o presidente do meu país dirige bêbado. Então, peraí. Então, se você abre um caminho que é estreito, você pode fazer com que... Minha mãe sempre diz isso, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Passa a boiada. Aí você vai, não. Então, tá. Então, na biografia... Mas a biografia é um trabalho jornalístico, por exemplo. Ah, mas então se aqui não pode... Então, peraí. Naquela reportagem... Por que na reportagem poderia? Quer dizer, abre um caminho tenebroso. Olha que interessante. No direito eleitoral, né? Teve essa discussão toda. A Veja, inclusive, foi alvo, né? De uma pressão enorme nas últimas eleições, né? E o Gilmar Mendes tem um raciocínio parecido com o do Barroso hoje. Ele diz assim, olha, como é que você vai, durante o período eleitoral, em que as coisas são julgadas super rapidamente, impor censura, a imprensa, né? Se... Você tem que partir do princípio contrário. Que aquilo que está dito lá foi objeto de apuração e tudo mais. Então, como é que você vai querer dizer que é mentira num processo que a instrução dura dois, três, quatro dias, às vezes? Não, é preciso mostrar como é que foi feito, se houve boa-fé, quais são as fontes em que aquilo se amparou. nada que tenha a ver com a verdade, né? De um livro, de uma reportagem, pode ser decretado porque eu acho que é mentira. Tem que mostrar, não, foi feito, bem feito ou não. O órgão de imprensa tinha bons motivos para acreditar naquela história e por isso a publicou? Ela tem uma lógica, né? Tem uma lógica cartesiana. De apuração, de informação, tem indícios claros? Ou foi uma coisa que algum maluco tirou de fato da cabeça e escreveu lá e inventou? Mas para você mostrar ou que é invenção ou que tem uma lógica, você precisa passar por um processo mais demorado. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Se você quer provar que a biografia tem uma mentira sobre você, prova. Vamos entrar num processo. E não conseguir um aliminar que em três dias tira um livro que levou dez anos para ser escrito de... Na Justiça Especial, né? Na Justiça Especial. Que é uma coisa que é para ser mais célebre, não tem custo, né? Pronto, vai alguém lá que muitas vezes nem entende do assunto decidir uma coisa que pode ser um Frankenstein do judiciário. Mas é exatamente o raciocínio que você estava dizendo. Olha, começa com biografia, pode passar para outras coisas. Você vê que o raciocínio já está formado. Você tem nas biografias e no direito eleitoral o mesmo tipo de raciocínio. Ah, não. Primeiro o ofendido se declara, tira o negócio de circulação e depois a gente vai ver. O que o Barroso diz hoje e o que o Gilmar diz no outro caso é não, é o contrário. Primeiro vem a liberdade de expressão e depois a gente vai provar se aquele livro foi bem feito ou não. Se não tiver sido bem feito, se a reportagem for mentirosa, se o livro for falso, processa, ganha dinheiro e daí a gente vê. Mas é inverter o ônus da prova. Então, teve elementos interessantes, mas eu acho que essa questão vai voltar ao Supremo porque ele não deixou claro, os ministros titularam um pouco e é possível que volte. Bom, eu tenho aqui um trechinho do voto, da decisão do voto da relatora do caso da Carmen Lúcia e ela diz o seguinte, ela falou, olha, liberdade não é direito acabado, é uma peleja sem fim. não é proibindo, recolhendo obras ou impedindo sua circulação, calando-se a palavra e amordaçando a história que se consegue cumprir a Constituição. Bonito. É isso aí. Disse tudo. A Carmen Lúcia é muito precisa, como disse o Graeb e os outros ministros perderam a chance de tentar afinar um pouquinho mais a discussão ao invés de deixar a coisa, a porteira tão aberta, então isso deve voltar ao Supremo. Acho que eles querem trabalhar mais daqui a alguns anos, querem voltar ao assunto. Bom trabalhar muito o Petrolão, não precisa não, gente, espera aí, né? Muito bem, obrigada, Graeb, boa noite para você. Obrigado, Joice, obrigado. Gente, obrigada pela companhia de todos e você já sabe aqui em TVJATV de veja.com a programação não para. Amanhã no Giro Veja eu continuo comentando também esse assunto, entre outros, com o Marcelo Madureira, com o Lauro Jardim, com o Geraldo Samor e com o Graeb. Aliás, o Lauro Jardim vai trazer uma história daquelas. É uma ameaça que foi feita por uma figura importante, das mais importantes, se não a mais importante, eu estou quase contando tudo, da Câmara dos Deputados ao ministro do STF. Ganha um doce quem adivinhar. Tchau.